Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse cenário diferente é porque eu estou aqui fora. Hoje eu resolvi, como vocês já viram aí no título, dar uma boa, boa organizada mesmo no meu quarto. E aí eu resolvi filmar pra vocês. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, peraí. Não, o que eu vou, estou fazendo. Vou lavar minhas maletas de maquiagem. Necessaire. Outra necessaire. Vou lavar minhas bolsas. E se vocês escutarem o barulho da máquina e tal, é porque eu estou lavando minhas cobertas, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como que está em cima da minha cama. De bagunça, maquiagem, esmalte, então vou mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar, né? Eita, não tá indo, não. Tá vendo? Muita bagunça. Então eu vou começar aqui a lavar as coisas, ligar a máquina. E vou começar aqui a lavar as coisas no tanque. Já, já eu volto. Gente, olha a cor que está a minha maleta de maquiagem por dentro. E ela vai ser a primeira que eu vou lavar. Então, meus amores, já terminei de lavar as bolsas, necessaire, maleta de maquiagem. Agora eu estou aqui dentro do meu quarto e eu vou dar uma organizada em tudo, porque está tudo muito bagunçado. Eu acho que eu vou começar primeiro pelo meu guarda-roupa, porque toda vez que eu vou, porque meu guarda-roupa está uma reviravolta. Tem muita roupa que eu não uso mais. Então, tem roupa que eu nunca usei. Então, tem algumas roupas que estão novas ainda. Outras que eu usei poucas vezes e aí eu acabo tirando, se eu não vou dar pra outras pessoas. Então, eu vou primeiro arrumar meu quarto, separar o que eu uso, o que eu não uso, o que é lixo, o que eu vou doar pra outra pessoa. Tá bom? Então, meus amores, meu guarda-roupa é bem pequeno, tá vendo? Mas está uma bagunça. Essa caixa aqui em cima é algumas coisas pra minha casa, né? Quando eu casar, algumas coisas que eu ganhei. Tem coisa que eu comprei. Tem outra caixa dessa também no quarto da minha avó. Só que a outra caixa que está lá no quarto da minha avó é as coisas que a gente ganhou no nosso noivado, que é pra nossa casa também. Quando eu fiz o noivado, eu gravei um vídeo dos presentes. Mas como eu apaguei, como eu desisti do canal, acabei desistindo do canal. Tinha muito vídeo legal, tinha um vlog do meu noivado. Me arrependi muito de ter apagado, porque eu queria guardar de recordação. Aí, como eu acabei apagando, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mostrando pra vocês as coisas que a gente ganhou no meu noivado. As coisas que eu comprei, entendeu? As coisas que a gente tem pro nosso enxoval, por enquanto. Então agora eu vou arrumar meu guarda-roupa que está em uma zona. E é isso, eu vou tirar tudo de dentro do guarda-roupa, depois vou separar, depois eu dobro e guardo o que eu quiser ainda. Eu vou tirar prateleira por prateleira e ver em cada prateleira o que eu ainda vou querer, tá bom? Que nem calça jeans. Eu tenho muita calça, mas hoje em dia eu não uso mais calcão, então eu vou tirar tudo. E é isso aí, depois eu mostro pra vocês. O guarda-roupa arrumado, meninas. Deixa eu ver se dá pra vocês verem mesmo. Menos. Tá vendo? Eu arrumei tudo. E eu tirei muita coisa que eu não usava, muita coisa mesmo. Olha. Isso aqui é tudo que eu tirei. Isso daqui é tudo que eu tirei. E aí, essas coisas eu dou. E é isso aí. Vou continuar arrumando aqui, porque minha cama está em uma zona. Agora eu vou guardar minhas maquiagens, todas, dentro da maleta. Dentro dessas duas aqui, dentro dessa maleta e dentro dessas. Essas daqui eu guardo as que eu menos uso. E essa daqui eu guardo as que eu uso no dia a dia mesmo. Depois eu gravo um vídeo mostrando pra vocês todas as minhas maquiagens uma por uma, tá bom? As coisas de cima da cama já era tudo. Eu arrumei as coisas na parede, no ursinho. A cama tá vazia. E agora eu tô varrendo. E é isso. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu tô agachada Aqui no chão, porque eu vou dar uma arrumada Aqui na minha sapateira que tá bagunçada E aqui embaixo são Algumas roupas que eu tirei e eu vou dar Então, meus amores, já tirei do varal As coisas que eu tava lavando, olha E ali atrás, ó, aqui, ó, vermelhinho É outra coberta que tá estendida ali atrás No sol pra secar Meu quarto tá arrumado, esses ursos aqui de cima Eu vou tirar pra lavar junto com essas almofadas Que tá aqui E esse pano aqui da porta É uma cortina, na verdade, tá vendo? Tá caindo, eu vou tirar pra lavar também Porque meu quarto não tem porta Meu guarda-roupa arrumado Como vocês já viram Aqui, ó, foi a lembrancinha do meu noivado Aqui é minha sapateira Minha cama também, eu não coloquei lençol ainda Porque eu vou colocar depois Esse aqui é os esmaltes Que eu tenho que guardar, mas é necessário estar no varal secando Aqui são minhas maquiagens Coisas normal Esse sabão e esse amaciante vai sair daqui, tá bom? Deixa eu acender elas pra vocês verem Esse sabão e esse amaciante vai sair daqui Porque aqui não é o lugar deles E daqui é espelho Meus produtos, sabonete, shampoo, essas coisas E aqui é só fio Chapinha, secador, essas coisas Aqui no meu computador Aqui tem uma foto minha De quando eu era mais nova, olha Que bonita E aqui estou eu Vim aqui finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado De arrumar meu quarto comigo Porque eu estou esgotada De cansada Mas eu vou editar esse vídeo agora rapidinho Porque hoje é quinta-feira E hoje é dia de postar vídeo Porque eu tô tentando voltar a postar vídeo Um dia sim, um dia não de novo pra vocês Então eu vou editar esse vídeo aqui rapidinho E já postar pra vocês E eu pretendo gravar um outro vídeo hoje Vamos ver se vai dar certo Mas eu tô super, hiper, mega cansada Então espero que vocês tenham gostado De acompanhar eu arrumando meu quarto comigo Eu ainda pretendo gravar tour pela minha casa toda Eu mostro direitinho pra vocês como é o meu quarto Então se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal pra me ajudar Deixe o seu like Compartilha com os amigos Me segue no Instagram O link tá sempre na descrição do vídeo Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau